Oi, senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje, domingo, 6h21 da tarde, e eu venho trazer um ponto importante para vocês. Como uma matéria que foi publicada hoje na R7, na revista Economize, trouxe uma demonstração de quanto as pautas que nós lutamos são necessárias, de quanto as pautas que nós lutamos são justas. O título da matéria, eu vou deixar a matéria aqui para vocês no link aqui da descrição, mas o título da matéria é o seguinte, número de empréstimo consignado aumenta 20% no primeiro trimestre. Período coincide com o começo dos efeitos da pandemia do coronavírus no país. Especialista alerta sobre os cuidados contra as dívidas. Olha só, pessoal, a matéria, vocês vão ver, que vai relacionar a necessidade que teve dos aposentados e pensionistas e servidores fazerem mais empréstimos por causa dos cuidados do coronavírus. Então, teve um acréscimo de 20% só nos três primeiros meses. Então, por que eu quis trazer essa matéria para vocês? Para demonstrar a necessidade de serem aprovadas as pautas que a gente está lutando. Uma delas, inclusive, o aumento da margem de 5% e também a suspensão das parcelas. Olha só, pessoal, é claro que nesse momento os idosos estão passando uma dificuldade. É lógico que eles são o pilar da família nesse momento. Então, essa matéria do R7, ela vem a reforçar o que está acontecendo, que é a necessidade de se obter empréstimo. Eu reitero, eu não sou a favor de empréstimo, eu não sou financeira, eu sou advogado e todo mundo sabe. Só que o que eu quero demonstrar para vocês aqui é o seguinte, isso aqui demonstra o quanto que vocês aposentados, pensionistas e servidores estão passando dificuldade nesse momento. Então, eu quero deixar bem claro para vocês aqui que nós vamos continuar lutando pelas pautas para vocês terem dignidade nesse momento com a suspensão das parcelas, que não é favor nenhum. Vocês vão pagar, vocês não vão dar calote em ninguém, vocês vão pagar se suspender as parcelas. Não é nada mais que justo, é só observar a dignidade que vocês têm. Afinal, vocês são o grupo de risco. Então, nada mais justo que isso ser aprovado. Tá ok? Então, pessoal, eu acho que isso aqui é mais um ponto importante para demonstrar o quanto nossas pautas precisam ser aprovadas. Estamos juntos nessa luta, eu não vou desistir de aprovar essas pautas, tá bom? Quem quiser ver o link da matéria, olha aí, porque dá boas dicas de como não se endividar. Isso é bom, tá? Mas o que eu quis trazer foi um dado coletado, uma informação de um jornal de renome, demonstrando que nesse período de pandemia, a situação ficou feia para os aposentados. Tá bom? Abraço, até o próximo vídeo. Desculpem, hoje não deu para mim colocar a mensagem do dia, porque está meio corrido. Mas no próximo vídeo eu prometo que eu coloco. Antes, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, que isso aí me ajuda a estar divulgando mais material para vocês, tá bom? Então, isso me incentiva. E a luta continua, beleza? Então, até o próximo vídeo.